O que é isso? O que é isso? Só monta aqui Só monta aqui Só monta aqui Só monta aqui Vou preparar a minha parte para a minha escuta O que é isso? Eu já estava a armar-me agora por vir Vai fazer um outro rock Vamos dar uma revista fora para ficar que arrebenta Aplausos 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 Aplausos